E aí, minha galerinha, nós ainda aqui em ritmo de festa junina virtual, nós hoje vamos trabalhar o que a gente tem na festa junina, não é mesmo, Théo Braille, Maia, Maria, Luísa e Alice? Na nossa festa junina, além da pipoca, nós temos a pescaria, o peixinho da pescaria que começa com a letrinha P, muito bem, na barraquinha temos milho, milho cozido que também faz pipoca e tem a letrinha M. E também, na nossa barraquinha do saber, na nossa festa virtual, temos a fogueira, olha o F que começa a palavrinha fogueira. E também, Tia Shirley e minha galerinha do pré-1, na nossa festa virtual, nós temos o balão, olha o beijo de balão, galera, olha quanta coisa legal aprendemos hoje na nossa barraca de saber. Vamos lá, amiguinhos, vamos animar! Vamos lá, amiguinhos, vamos animar! Vamos lá, amiguinhos, vamos animar!